Boa tarde pessoal, ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos a nossa sexta aula de desenho técnico, tá? Vamos continuar falando sobre projeções. Hoje vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma isometria, uma projeções, e gerar a isometria da peça que nós queremos fazer, tá ok? Como nós fazemos isso? Aqui nós temos o exemplo de uma projeção, tá? A peça aqui foi desenhada as três vistas, a parte que eu vou chamar de frente, a lateral da peça, aqui no caso a lateral esquerda, e a parte superior da peça, ou seja, é uma visão em primeiro e dietro, tá? Como vamos fazer isso daqui? Para começar a fazer a isometria, o primeiro passo é você desenhar uma linha horizontal e uma linha vertical, tá? Depois você deve, usando o seu esquadro com ângulo de 30 graus, cuidado com isso, tem que ser o 30 graus aqui, cria duas linhas partindo do ponto de encontro entre a linha horizontal e a vertical, tá ok? E vamos então agora começar a pegar as medidas dessa peça e passar para esse desenho. Aqui vai ser a lateral da peça, ou seja, essa lateral vai aparecer aqui. A frente, a gente vai colocá-la aqui, tá ok? Vamos lá então. Bom, a lateral tem 50 milímetros, vamos marcar 50 milímetros para cá e subir uma linha para cá, tá ok? Vamos lá. Tá aqui então, a peça tem os 50, eu subi uma linha, tá? Essa distância aqui, que vai aparecer essa lateral aqui, esse retângulo aparece bem aqui. Então, esse retângulo tem quanto? Aqui tem 20, aqui tem 20, eu marco 20 aqui, 20 aqui e já posso ligar, a gente vai ter esse retângulo aparecendo aqui. Se você olhar a frente da peça que está para cá, a frente vai aparecer aqui, daqui para cá tem quanto? 40. Eu já podia também estar levantando uma linha para cá, vamos lá. Pronto, a linha já apareceu, essa linha já apareceu aqui, ó. Então, ela já tem 20, a altura aqui é 20, né? Já apareceu uma linha de 20 para cá. E aqui temos, então, 20 por 50 e essa altura aqui é 20. Essa linha aqui, essa linha aqui, ó. E essa linha aqui, tá aqui. Então, esse retângulo aqui já apareceu inteirinho. Perfeito. O que nós podemos tirar daí? Essa distância aqui, tá? Se a peça toda tem 40 e aqui é 20, essa distância aqui é 20. A gente já podia marcar 20 aqui, puxar uma linha para cá, paralela a essa, né? Ângulo de 30, paralela a essas duas aqui, para cá de 20 e puxar, você já poderia estar gerando essa superfície aqui, que é a parte de cima desse retângulo aqui, ó. Essa vista de cima, essa parte de cima aqui, ó. Que é essa região aqui e essa superfície aqui. Vamos lá, então. Olha lá. Então, nós fizemos com 50. Aqui, marcamos 20 para cá. 20, ligou. Essa superfície, esse retângulo que apareceu aqui, é esse retângulo aqui, ó. Tá ok? Vamos continuar a peça, então. Se aqui é esse ponto, aqui essa altura vai ser de quanto? Bom, a peça tem 60. A altura é 20, aqui tem 40. Já podia subir uma linha de 40 aqui. E já podíamos também ver que se aqui tudo é 40, né? Essa aqui é 20, aqui é 60, aqui é 20. Só sobrou 20 aqui. Já subiu uma linha de 20 aqui, que seria essa linha aqui, que é essa linha aqui. Então, essa linha e essa linha apareceriam aqui paralelas. Uma com 40, outra com 20. Vamos lá. Lá, 20 e 40. Tá ok? E agora, podemos puxar uma linha para cá. Essa linha aqui, que é a ponta dessa, já apareceram aqui. Nós estamos desenhando esse lado aqui. Então, esse lado tem quanto? Se aqui tem, aqui está dizendo já direto, 30. Então, esse lado aqui tem 30. A projeção dele é 30. Então, já podemos puxar 30 para cá, sempre com ângulo de 30 graus, né? 30 milímetros com ângulo de 30. E puxar, olha aqui, 20 para lá. Então, você já poderia até desenhar aqui um retângulozinho. 20 por 30, partindo daqui, ó. 30 para cá, 20 para lá, 30, 20. Vamos fazer isso. Lá, 30, 20, 30. E aqui também, né? Já tinha puxado. Tinha puxado 20. Se aqui tudo é 40, você podia puxar 40 para cá e subir uma linha. E já cruza aqui. Então, você tem aqui 20, 20, aqui 40. Tá? E já apareceu esse pedaço aqui, ó. Esse L que apareceu aqui, é esse L aqui, ó. Então, já temos essa superfície, essa superfície, essa superfície, essa superfície, essa daqui. Essa aqui está aqui. E já apareceu, então, esse L completo aqui. E se olhar de cima, apareceu quase tudo. Só falta essa linha aqui, que está inclinada. Essa linha inclinada, a gente não tem nem esse ângulo, nem esse comprimento. Mas ela começa nesse ponto, que é aqui, e termina nesse ponto, que é aqui. Porque você está vendo essa visão aqui, essa lateral aqui. Então, é só ligar aqui, ó. Liga aqui e liga aqui. Vamos lá. Pronto. Liguei aqui e liguei aqui. Então, o que nós temos? A figura quase completa. Já dá para ver a figura aqui. Todas as medidas que nós tínhamos colocado, está aqui. Essa linha é essa. Essa linha está aqui. Essa linha... Esta linha é essa. Essa linha é essa. Essa linha aqui está aqui. E está aqui. Então, toda a figura está aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos reforçar o nosso desenho e apagar as linhas de auxílio que a gente fez. Pronto. Apagamos as linhas auxiliares e reforçamos a linha de desenho. Cuidado em fazer as linhas de desenho bem fraquinhas, para você não ficar borrando o desenho todo nessa hora. E usar borracha limpa. Não vai usar borracha suja também, que borracha suja mais escreve do que apaga. Bom, temos aqui então a nossa figura isométrica. Temos a isometria da nossa peça que nós queremos fazer. O que nós vamos fazer agora? Colocar as cotas. Está aqui. E está feito o nosso trabalho. Então, o que nós tínhamos na projeção. Agora, nós temos uma peça vista no espaço de maneira isométrica. Está aqui a vista do nosso desenho. Ok? O que nós vamos fazer hoje para treinar isso daí? Atividade número 6. Que nada mais é que pegar essa outra peça aqui, que é parecida com aquela, e fazer a isometria dela. Aqui é a frente, a lateral esquerda e a parte superior da peça. Eu adotei isso como frente, essa como esquerda e essa como superior. Você poderia, se você fizer tudo certo, aqui dá até uma previsão de como vai ser o desenho seu quando estiver pronto. Ou vai dar algo parecido com isso. Mas se você pegasse e decidisse que você não quer fazer dessa maneira. Se você quer usar isso aqui como frente, você poderia jogar a projeção para cá e mudar essa isometria. Girar essa peça para cá e fazer toda outra projeção usando essa como frente. Mudava a peça? Não. A peça provavelmente acabaria saindo desse formato aqui, se usasse aquele mesmo a técnica. Ou você também poderia fazer o seguinte. Você poderia trocar todas as vistas aqui e deixar a peça tombada. Aí você teria essa visão. Alguma delas está errada? Não. Todas estão certas. A diferença é a seguinte. É a mesma peça, gente. Essa peça, essa peça, essa peça, essa peça, uma peça só. Só que aqui ela está em pé em uma posição. Aqui você está olhando ela de outra posição, do outro ângulo, né? E aqui você tombou a peça e está olhando ela de uma outra posição. Todas estão certas. É a mesma peça. O que você mudou foi só a posição da peça. Gente, peça não nasce escrito em cima, embaixo, frente, atrás. Você que escolhe a imagem que você quer colocar na sua peça, tá bem? Bom, está aqui a nossa tarefa para hoje, então. A tarefa de semana que vem, espero vocês com essa atividade aqui. Qualquer dúvida, dificuldade, a gente conversa nas aulas síncronas. Que a gente pode repassar isso daqui, passa a peça, para fazer isso aqui lá com vocês. E tchau. Divirta-se, galera.